Eu venho de uma família que tem um histórico educacional, minha família vem da área educacional, meu pai era professor, meu avô era professor, meu avô fundou universidades, foi herdada pelo meu pai, que depois eu fui diretor lá por sete anos também. Tive um histórico acadêmico até que bacana. E quando eu me formei em Direito, eu optei por seguir para a área de Direito Internacional, que na época não tinha nada a ver com imigração. Mas quando o tempo foi passando e eu fui percebendo que havia poucos advogados no Brasil que realmente trabalhavam com essa área de imigração, principalmente para os Estados Unidos. A gente vê muita gente querendo se mudar para os Estados Unidos, mas naquela época quem trabalhava com imigração especificamente eram os escritórios grandes, aqueles gigantescos, geralmente em São Paulo, e que tinham parceiros internacionais que acabavam fazendo esses processos diretamente nos países onde essas pessoas iam, os clientes deles iam. E eu comecei a estudar isso e percebi que esse mercado era muito, muito, muito carente de profissional que realmente conhecia isso que estava falando. Eu fui me aprofundando, comecei a trabalhar com isso há bastante tempo, até que apareceu para mim uma oportunidade de morar nos Estados Unidos e eu me mudei para os Estados Unidos. Meu filho tinha quatro anos na época, hoje ele está com 17, então faz já bastante tempo que a gente veio para cá. Eu já tinha estudado aqui, já tinha feito pós-graduação aqui, depois eu vim fazer mestrado também aqui. E aí eu continuei fazendo meus estudos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mesmo depois de já morando aqui. Vim para cá porque eu converso com pessoas todos os dias e se você me perguntar se eu vim para cá por causa de dinheiro, não, definitivamente não. Eu tinha, graças a Deus, uma vida confortável no Brasil, mas, infelizmente, eu não senti a segurança para que eu pudesse usufruir daquele conforto, muito menos para o meu filho. E aí eu decidi que era um momento para a gente sair, eu tinha oportunidade aqui, porque eu já tinha um sócio aqui que era advogado também, infelizmente ele faleceu, mas já era meu sócio. E eu resolvi me mudar definitivamente para os Estados Unidos e desde então eu estou aqui. Você, no começo, você morava na Flórida, não era isso? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o primeiro lugar que eu morei foi na Flórida, eu fiquei bastante tempo, bastante tempo mesmo, em Miami. Depois eu decidi, eu trabalho aqui para a Penzoil, um dos meus clientes aqui na parte de contratos internacionais é a Penzoil, que trabalha muito com contratos da Petrobras e aí eu recebi há quatro anos atrás uma proposta para vir ficar dentro da Penzoil. Então hoje eu estou dentro do prédio da Penzoil, eu trabalho dentro do prédio da Penzoil, o meu escritório é dentro do prédio da Penzoil, e a gente faz especificamente essa parte de contratos internacionais, principalmente para os contratos da Petrobras. Perfeito. E em relação à imigração, vistos, que tipo de serviço você presta? Marcelo, é aquela história, né? A gente, quando é novo, a gente prestaria, a gente presta tudo. Depois o tempo vai chegando e a gente vai percebendo que a gente não sabe tanto quanto a gente gostaria de saber. Então eu acabei me especializando em quatro vistos, só trabalho com esses quatro. Eu tenho uma sócia que ela faz outros quatro e eu tenho um outro sócio que faz somente dois vistos, somente dois tipos. Então a gente tenta se completar nessa situação porque é muito fácil você dizer que você faz tudo, abrir o manual, copiar e colar. Mas você realmente sentar e entender aquilo e se dedicar, é impossível você conhecer 150 vistos. E o que eu fazia há 15 anos atrás, de repente, olha, não, apareceu um tipo de processo que eu consigo fazer, mas eu vou precisar estudar. Hoje eu já não faço isso. Se não é um visto do meu domínio, da área que eu conheço, eu prefiro não fazer. Tá certo. E quais são essas áreas? Hoje nós fazemos o visto L1, que é a transferência, o sócio, o gestor, o gerente, o administrador de uma empresa brasileira para sua filial coligada ou subsidiária americana. Fazemos o visto E2, que é muito comum, esse inclusive é um visto que eu especificamente faço, que ele é aplicável para cidadãos de países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Itália, Portugal, Espanha, a maioria dos países europeus, alguns países da América do Sul, outros da América Central, o Brasil não faz parte desse tratado. Mas ele permite que o cidadão desse país faça um investimento na casa de 100, 150 mil dólares e adquira um visto para poder ficar legalmente nos Estados Unidos trabalhando por cinco anos. E fazemos o EB1, EB2, que são dois vistos de habilidades. Na verdade, eles não são vistos porque eles são concessões de green card. Então ele trabalha mais nessa questão de habilidade pessoal e capacidade histórica, profissional e tudo mais da pessoa. O EB3, que é um outro green card, mas também ele depende de uma oferta de emprego, um empregador contratando alguém para vir para os Estados Unidos. O EB5, que é um visto de investidor internacional, onde ele faz um aporte de 800 mil ou 1 milhão e 50, dependendo da modalidade. E aí ele adquire um green card também. E fazemos green cards por casamento ou por ascendência ou descendência. Certo. E na Europa? Não entendi. E na Europa? Seus sócios? Na Europa a gente só faz Portugal, Golden Visa, ou através de alguns parceiros que a gente tem lá. É dentro do nosso escritório, mas não é sócio nosso. São associados nossos. A gente faz os processos de cidadania italiana e portuguesa. Desses daí, o que gera mais fluxo para você é para os Estados Unidos mesmo? Não só Estados Unidos. Estados Unidos, do Brasil para Estados Unidos ou do mundo para Estados Unidos, sim, sem dúvida. Mas nós temos um fluxo muito grande de americanos indo para o Brasil por transferência de multinacional. Então nós temos aqui, por exemplo, o pessoal da Penzoil sendo transferido para a Petrobras. Nós temos o pessoal da Enios sendo transferido para a Petrobras. Nós temos o pessoal da IBM sendo transferido para o Brasil também. Nós já tivemos aqui Microsoft indo para o Brasil também. Nós tivemos duas pessoas da Tesla indo para o Brasil para fazer pesquisa junto com a Toyota. Então nós temos a via oposta também. A via contrária nós fazemos também. Dos Estados Unidos para o Brasil.